de discussão sobre os problemas do município, sobre os problemas que envolvem a comunidade e tal. Então, acho que é fundamental a importância que se possa estabelecer essas conferências, esses fóruns municipais de debate. No caso da cultura, especialmente, a cultura é essencialmente uma produção coletiva. O que nós entendemos de cultura no sentido amplo, é tudo aquilo que a população produz, seja do ponto de vista artístico, cultural. Então, ela é sempre uma produção coletiva, no sentido de que mesmo quando é o artista isolado que produz, ele produz para um público que vai olhar, que vai se influenciar com aquilo, que vai ser incentivado a determinadas práticas ou determinadas ideias. Então, é fundamental a importância na instituição dessas conferências. A produção de políticas culturais. Elas não são objetos de uma cabeça iluminada, que tem grandes ideias, mas ela é sempre resultado dessa produção coletiva. E no nosso caso, no caso do nosso município, eu acho que nós temos uma carência muito grande de unir os artistas, de envolver os artistas, não só para fazer apresentações, mas para elaborar, para discutir aquilo que se faz em termos de cultura e aprimorar o que já tem de bom e suprir a necessidade daquilo que não existe. Inclusive, uma questão de definição de orçamento, de projetos, de metas, daquilo que é mais importante no sentido de realização da cultura na cidade. Então, espero que estou apresentando esse projeto no sentido de que é papel nosso aqui tentar contribuir com o avanço político da cidade nas diferentes áreas. Então, como eu tenho como questão central a questão dos conselhos, das conferências, na minha concepção de política, de como se deve produzir a política pública, é que eu estou apresentando esse projeto, que será objeto posteriormente de análise pelo plenário. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador Álvaro Rodrigues de Sousa. Obrigado. 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 na rodoviária, está alocado hoje a Secretaria de Turismo na rodoviária. Seu Robson, Robson Ribeiro ficou com vergonha, já pode filmar. Colocaram na rodoviária e o vaso só. Ficam aqui, com a pomba, com a sujeira, aqueles mendigos lá embaixo, o teatro funcionando de dia e de noite, as cenas íntimas ali por roda. Então ficou muito chocante porque o chefe Robson Ribeiro, com todo o respeito, ele era uma pessoa muito especializada na área de turismo, mas essa parte ele não conhecia. Então ele aprendeu e foi embora. Esse... E também Deus teve que ir. Foi isso na hora certa. O outro também pode realizar seu anjo ferrado pelo tempo que ficou na finança e pelo inscrição do novo secretário de Caracaná. Mas saiu? Um aniquinho. Mas saiu? E eu queria aqui pedir para o seu prefeito, para os seus assessores que estiverem ouvindo, antes que aconteça um problema certo. No caminho do anjo de rosa, quando você vai entrar no anjo de rosa, tem um matagal ali, que é uma área verde. gente, vamos lá ver, para as pessoas que passam de madrugada, a senhora que vem trabalhar, que vem trazer o filho na creche cinco e meia da manhã, não dá vergonha de passar ali. É um perigo de ir lá. É um perigo. Se eu estou esperando acontecer qualquer coisa, vai lá e moçar. E o lugar ali oferece perigo. Aqui lá é o jardim, do anjo de rosa, entrada do anjo de rosa. É cento e poucos metros de distância, mas o matagal está horrível, é quase que lado a lado, e as pessoas passam ali, a senhora é responsável. Estou por aí. Manda o seu secretário, o consagro ir lá. Então o jeito de limpar aquela área, vai dar problema ali. Do mesmo jeito, vai dar problema lá naquela mina, naquela empresa lá abaixo do posto do bicho de canhão, onde as crianças ficam ali. Vai acontecer, vai acontecer, crianças estupadas, crianças degoladas, crianças moradas, vai ser notícia, com todas as TVs, e nós aqui em Bitinga vemos o problema, hein? Nós vereadores, vamos parar com esses tipos de politiquinha. Vamos partir para a política séria. Senão nós vamos junto com o bairro. Nós te busco para afundar e nós vamos acompanhar. E nós também somos responsáveis. Você viu aquela música dos incríveis? Você também é responsável. E nós somos sempre. Não deu de ficar com ela, mas eu também sou responsável. Todos nós. Todos nós são numerados pelo cofre público para cuidar esse mundo. Todos nós. Somos responsáveis pelo que está acontecendo. O vereador, não sei se corrigindo, vai ser a minha memória do meu falo, não é os incríveis. Acho que é Dom e Rabel, não é isso? Dom e Rabel. Eu só tenho conhecimento do fato. Eu sou conhecedor, eu também é responsável. Eu só tenho por dentro uma laguna a responder como eu falei. Antônio Rabel. Ele citava que você também é responsável. Nós estamos imensos responsáveis. apesar de que muitos fazem isso aqui de bico. Muitos caras fazem isso aqui de bico. Não está preocupado com isso aqui. Ganhar o PQ. Você não liga. Mas não é igual. Quem paga mais aqui é o povo. Então, o povo está de ouro em nós. Verdade. Vamos, eu pedi para o seu prefeito com mais aquele farol lá do Paulo de Arras. Ele foi lá, vim por dentro do farol. Ele colocou uma braca lá. Ele disse, estou de casaco, não sei o que. Mas não é ver, aquele farol do Paulo de Arras lá. Vim dovo. Parece um farol de falo de palhaço. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. O farol já só não vai doido. Então, essas coisas matam a gente. Fica curto lá no parque. Pedi para ele vir lá fazer o quê? Alguns buracos no tampão. ele foi lá que tampou. Parabéns, seu prefeito. Parabéns. Foi lá que tampou no dia. Estava forte o seu vereador. Ainda bem que ele atendeu o pedido seu, né? Não deu. Não deu. Ele foi lá, atendeu o mundo buraco. Foi lá. Contra ele, a saúde. Parece que eu sou o novo professor, o novo secretário que não vai vir já, né? Respondeu aí que não vai vir, tem tempo. A resposta que ele deu que não vai vir. Então, o problema é. No caso, ele vem. Contra também. Eu queria mandar uma mensagem para o nosso amigo, presidente Braga. Então, cuidado, tenente. Não vão ficar sem polícia em pitinga daqui a um suanho. Cuidado. Eu dou valor os povos policiais que tem em pitinga. Estão trabalhando-se honestamente. Eles que estão trabalhando em pitinga, não tem que puxar para a polícia, não. Eu estou vendo o trabalho da polícia militar. Eles têm que ser um pouquinho, né? Bem, a gente está fazendo a polícia porque eles estão trabalhando de quatro horas por dia. Em pitinga não está fácil. Dia a dia, chegando o pessoal de fora, bandido, assassino, andarilho, todos os dias, está chegando em pitinga e se não é a polícia militar dar um escorrega lá vai três, aumentaria mais. Porque a guarda civil municipal não saiu, está saindo. Civil não vai atrás. Então, quem está espantando esses bandidos, esses bandalheiros que estão assustando que é pouca polícia, o pouco que estão trabalhando muito bem é a polícia militar. Estão trabalhando vinte e quatro horas por dia, atendo com esses bandidos e olha, quando eles querem ter um pouquinho mais de envelhecimento até a pena. Seu prefeito, nós, trabalhadores, temos que dar um pouco mais de... Porque esse é um trabalho, não tem que puxar para a polícia não, que eu não devo nada também, se eu detesto eu vou pagar tudo o que tenho. Então, 24 horas, estão enfrentando os coelhos que é a militar. Eu não vejo civil na rua. Civil podia muito bem sair uma investigação noturna, de rua aí, não vejo. Só vejo prendendo pressionista. Deve que essa não é empresa. Só isso, é que nem um pouco de caçada. Só faz com o tempo. Então, estou falando, então vamos lá, o seu tenente visto, o senhor esteve escutando, o senhor poste, que não entro sobre uma demagogia aqui na rádio, nessa tribuna, e me diga, não tem polícia. não tem polícia. Tem polícia que trabalha, mas falta mais para o corpo. Quer dizer, nós temos uma cidade de Meclin e tal, junto, é uma pesquisa. É assim, eu sou leigo, mas é uma polícia por cada mil habitantes. Nós temos 60 mil e 20 polícias. As coisas não gastam. A coisa está dentro. E antes de ir lá na rádio, porque você não quer perder o comando, nós não somos obrigados para pagar por isso. Exato. Nós vamos ter que arcar essa responsabilidade. Nós, imperador, que o povo está cobrando aqui na porta da câmara. Está cobrando na rua. Você chama, a criatura está empenhada e está mesmo. Não é que ela está empenhada, estão trabalhando, mas não dá. Então, seu comandante, tem que pôr na caneta e pedir lá para cima. Onde ele vai mandar requerimento que ele mandou para mim aí, dizendo que o que se manifesta aqui no comandante que a coisa está boa. Deixa o governo que ele apoiou. que ele apoiou um dia. Então, eu estou aqui. Saúde. Gente, se eu vou falar para aquele povo da saúde, que eu não fui trinqueiros, não. Eu não sou fofoqueiro. Não sou fofoqueiro, não sou nada. Mas deve chamar lá que quando eu falei daqueles aparelhos que estavam desviados na Santa Cava, não sei o quê, porque eu jogava aparelho no corredor e montava para a minha casa. Eu falava para quem monitorar? Bonitinha? Não, não lembra nada. Gente, não é assim. Olha o falso de uma imprensa em Bitinga, né? é uma imprensa sadia, né? Não é impressinha, de fundo de gabinete. É uma imprensa sadia que faz o 5 de 21. Mostrando fofoca em jornal, eu não estou aqui embaixo. Não tem nada. Tem uma imprensa aí, vai ter qualidade de imprensa. Mostrar que é imprensa. Está definindo o seu. tem que ser assim. A imprensa tem que ser assim. Que lê, que faz. Dá uma parte, senhor governador. Engraçado, né? Quando tinha uma imprensa aí que falava, mostrava, escrevia, apresentava, as pessoas criticavam. Hoje não se encontra nesse mundo, mas agora pede outras imprensas. Aquilo era parcial. Ele falava só de um tacabá. A imprensa tem que ser falado dos dois lados, quatro, cinco. Não pode falar de um só. E aquilo era imprensa paga. Era outra imprensinha também. Fundo de quintal. Quer dizer, a imprensa tem que ser fala de todos, de todos. Fala só de uma parte, não é nada. Também pra mim não é imprensa. Por isso que levou o que é. Não é imprensa. É bobeira. Se fala a verdade, não é nada que levou. Então, é esse que não quer levar, que você não fala. Bom, o senhor tem deficiência na mental. Só sei por que ele se fala. E o burrinho é meio burrinho. O burrinho é do senhor, Beira Bahia. Ele disse que o senhor tinha doença mental. Mas ele falou da deficiência. Essas coisas, essas brincadeiras. O povo gosta. O senhor é chato aí, meu burrinho. Eu estou pedindo. Se tivesse uma imprensa, essas coisas, eu não estaria nesse caminho. Você vê, colega, o burrinho é do Rio de Janeiro. Eu também estou pedindo. Aí você vê que na tribuna falava, você ia ter uma conta, eu nem vou falar mais de certas coisas que estão acontecendo. Não vou falar, não, eu vou falar assim. Quero 15 minutos e meio aí. Pode usar os 15 minutos. Não, não, meu cheiro. Então, eu estou falando que me diga que está partindo com o mundo que nós temos que subir. Eu não vou vir aqui na tribuna e acabar com o jeito porque já está acabando. Eu tenho que tentar limitar o problema. Não é porque tentaram acabar comigo de quem segurou as pontas dois anos. no segundo dia depois que era uma maioria de mim. Eu não vou vir aqui descarregar as minhas munições para atrapalhar o andamento do município. Se já vai devagar parando, eu não vou parar, não. O que eu tenho mais é que ajudar porque aqueles mil e poucos votos que eu tive confiou em mim. Eu tenho uma educação para frente. Tenho meus filhos aqui. Eu tenho que sustentar até o dia que eu puder. Garantir o que o povo me deu aqui e ficar aqui na posição. O ano que vem não vou andar mais. Tudo bem. Porque não é a minha obrigação. mas eu fui eleito para tentar defender o direito. Eu vou que bombardear o executivo porque o legislativo vai indo bem. Foi bem. E por ter sido bem, eu falei das pancadas. Eu ainda segurei umas pontas do objetivo. Segurei umas pontas do fono da feira do cordado. Segurei umas pontas da área industrial, do esgoto, do lixão, do lixo. essa cama segurou o problema. Aí fizemos tudo para que não acontecesse. Que por menos as coisas eu sempre falava na tribuna. Aí a Bariri está com o prefeito lá, posto, no saco de serviço. Você pega Brotas, você pega Itapes, Novo Horizonte, Jaú, cidadinha aí de Brechel, eu nem vou falar. Tá junto. Tudo com problema. Então eu falo que está com problema na justiça. Tudo com problema. A única cidade que não deu porque foi dois anos bem, foi a nossa. Graças ao Senhor com Jesus e a Deus, nosso estado foi bem. Segurei umas pontas. O Zé Geraldo, comercínio, que não é que me entendo para poder judiciar, por causa daquilo bem gentil. Me entendo tanta coisa com esses dois anos para as coisas caminhar de um lado sem divergência, sem crenca. Para no fim de tudo isso, eu aguentei o que eu aguentei. Desabafo de certos políticos de enganador, que era isso, era isso, era isso, era aquilo, foi um desabafo de um colega, que não tinha nada com isso. Por isso, não. Mas quando o cara xinga eu, você pode me xingar, porque eu vivo de xingo, mas não xinga meus filhos, não xinga minha família. Respeito nem da minha família. Não estou a se doir, não se doir por mim, não estou a se doir por mim. E vou até o filho que judeou dos meus filhos. Não tem nada a ver com isso. da minha direção. E quem me pertence e não tem nada a ver com isso? Xingar eu? Não sei como. Álvaro Preto, Álvaro Preto, não estou nem ali. Eu posso xingar. Porque é mais do que o jornal começa a me xingar, aceitar. E aceito, porque a mim, mas minha família não, meus filhos não. E por eles nem estaria aqui. Então eu aceito e não vou aceitar. E não vou em polícia, não. Não vou em polícia, não, porque eu tenho preso com ninguém. Eu tenho preso com Deus e com a população. e vou levando. Mas vamos deixar de parar que eu falei que você vai ver no tapetão. Então, eu estou pedindo que alguém tenha que fazer a coisa. Eu não poderei subir, subir o vício de nós ficar porque eu estou a mão abriu os olhos. Tudo isso foi dois anos que nós ganhamos as contas. Quando disse o seguinte, dois dias depois de dois anos, eu levava o chique levei. Porque eu podia muito bem fazer as maldades que tinha poder de fazer e dar o poder de prefeito que o vício não podia assumir. Eu não tinha munição. Podia. Por menos coisa o prefeito daí for caçar. Estão enrolados até hoje. Eu sei que tem os nomes aqui Novo Horizonte, Itáquia, Tabatinga, Tabatinga não, Tabatinga não tem problema. Vocês sabem muito bem do problema. A única cidade na região que sofreu parabéns da administração legislativa e executiva foi Bitinga. Nós soubemos levar o jogo de cintura o executivo e o legislativo para o fim de tudo isso levado que eu levei. Tudo bem. Se errou, foi eu que errei. Tem que pagar tudo bem. E eu, no meu espírito não é que fazer maldade nem me ofender de ninguém. Mas também não vou ser ofendido. Então agora eu vou mostrar o que é o operador de Medin. Tudo disso. Eu não vou falar essas palavras um pouquinho mais profundas. Mas tudo bem. Essas marcas tiram o da tentão. Eu estou falando o seguinte, eu estou pedindo. Nós, daqui dois anos, vamos ter que sair na rua se alguém quiser pedir seu voto para votar sem eleger. Mas tem que mostrar porque nós estamos aqui. A população espera alguma coisa de nós. estão esperando. Vira Simão, naquele sujeiro, naquela imundice, vira Maria, não vou falar que eu estou dizendo causa própria, foi lá, deram uma limpada, mas deram um pouco mais. Lá São Tantônio está uma pouca vergonha, estão arrumando. Lá na cidade do Natal está uma pouca vergonha, etc. Vai se embora. No Kiko, nos bolsos vazando na rua. eu acho que foi arrumar, eu acho que lá já vai. o Edson foi lá e ligou a arrumar. O Edson não, o Edson nem lá vai, o Edson não conhece, o Edson mora no paraíso. o Edson tem o Edson. O Edson, o Edson, o Edson, o Edson. ao idoso e ao edificiência e físico do município e da outras providências e sua autoria. Justificativa, a resta justifica retirada da tramitação o projeto para melhores estudos e a posterior apresentação. Neste tempo é referimento e 5 de abril de 2011 a Sina Richa Correosa, vereador PMDB. Tenho aqui um requerimento do vereador Maldeciio de Traque, que foi protocolado hoje, ele vem fazer um pedido para esse plenário sobre a possibilidade do mesmo entrar na pauta do dia. Vereador Cristina, favorável ou contrária? Favorável. Vereador José Romildo. É um requerimento do vereador Valdeciio, ele foi protocolado hoje, então ele faz um pedido se é possível entrar na ordem, entrar na pauta do dia para leitura e votação do seu requerimento. favorável. Favorável. Vereador Valdeciio de Traque, O assunto é? Foi iluminação? Não, aí eu teria que fazer a leitura inteira, né? Aí se você for favorável ou contrário, se você manifesta, se não, eu posso fazer a leitura. Pode abrir um precedente? É o que eu estou pedindo se é possível, senhor? É importante. É importante. Vereador José Geraldo. Estou favorável até porque o artigo 184 do nosso regimento permite que se faça a uso desse expediente. Vereador Belém Brato. Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Sou favorável. Vereador Valdeciio. Sou favorável e agradeço os novos favoráveis. Vereador Djalma, primeiro secretário, para a leitura do requerimento do vereador Valdeciio de Trac. Requerimento. Requer informações sobre a iluminação da Avenida Engenheiro Anil Franskini na área compreendida entre o mercado Ponto Certo até a quadra da Vila Maria. Por qual razão esta área encontra-se com as luzes do canteiro central da Avenida Apagadas? Considerando o tempo que continua este problema, por que ainda não foi resolvido? Até quando os moradores desta área terão que esperar o restabelecimento desse ponto? Desenatário, Sr. Prefeito Municipal, Marco Antônio da Conselha e Sra. Presidente. Não é de hoje que os moradores recolham os estabelecimentos comerciais da Vila Maria, estabelecidos na Avenida Engenheiro de Vila e Francisco sofre com a falta de iluminação, pois os postos do canteiro central sempre estão com as luzes queimadas. Tal localidade possui obras, construções que podem atrair vândalos, entre outros, o que abala o sossego de todos. Dessa forma, preocupados com a segurança e das suas casas, tais pessoas solicitam providência urgente. Ante o exposto, requeremos à mesa ouvida ao plenário e atendida nas formalidades regimentais, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para a devida manifestação. Sala de exceção e já disse o anônimo de fevereiro de 2011, assina o decente Trac, vereador PDT, segundo o secretário da mesa. Em discussão, o requerimento. Uma parte, Sr. Presidente, inclusive, o novo colega Valdeci, foi bem lembrado, sei que eu ia até fazer esse pedido, lá no Cristo, até o... quase chegando ali no rio, no radar, para baixo do radar, também se encontra escuro, faz bastante tempo que está apagado, se era bom, põe mais uma complementação, se o senhor puder, né? Assim mesmo. Sim. Que seja feita a nominação daquele barco. atendido do vereador Romildo ao requerimento do vereador Valdeci. Muito obrigado. Em votação, favorável se permaneça sentado, se contrário se levante, aprovado, com atendido do vereador José Romildo, será encaminhado. tem um projeto projeto de lei de 2023, de autoria do poder executivo, ele vem com assinatura de sete vereadores para inclusão na ordem do dia, que autoriza o poder executivo a celebrar convênio com os Correios, empresa brasileira de Correios de Lergos, para instalação de agência comunitária distrito de Camparatiba. Tal pedido se dá em virtude de beneficiar a população de Camparatiba com os benefícios proporcionados pelos serviços de entrega e envio de correspondências, vantagem e outros serviços oferecidos pelos Correios nos dias atuais. Todavia, para que se possa aderir ao convênio oferecido, é necessário que o mesmo seja votado em regime de urgência, visto que seu vigor retroage a dezembro de 2010, não havendo tempo hábil para a tramitação. Está em votação o pedido de inclusão para a ordem do dia do projeto de número 23 de 2011, vereadora Cristina. Favorável. Vereador José Rubildo. Sou favorável. Vereador Walter. Favorável. Vereador José Geraldo. Favorável. Vereador Edson. É muito bem lembrado sobre o problema do Correio em Camparatiba e também gostaria de ver que a quem tiver alguém no seu prefeito sobre o problema do ônibus da Rio que não está mais entrando dentro do projeto. Eu vou ter Correio em Camparatiba. Eu sou favorável. o senhor tem que focar. Muito obrigado. Vereador Aulio. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Favorável. Vereador Valdeci. Favorável. Será incluído na ordem do dia o projeto de número 23 de 2011. Terminados os expedientes, passamos para os 15 minutos de intervalo. Questão de ordem. pedir a suspensão do intervalo. Temos apenas três projetos para votação. Podemos já concluir esse assentamento. Está em votação a suspensão do intervalo. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado a suspensão do intervalo. Passamos para a ordem do dia. Em votação o projeto de decreto legislativo de número 12 de 2011, consignando o título de cidadão em vitingência ao senhor Luiz Carlos Mapelli da Silva e da autoria da vereadora Cristina. Em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação o vereador Aulio. Vereador Cristina Favorável Vereador Djalma Sou favorável Érson Bessi Favorável José Geraldo Sou favorável Eu queria parabenizar a vereadora pela iniciativa que realmente é uma pessoa que merece porque tem se dedicado muito a trabalhos importantes e a nossa cidade Favorável Vereador José Romildo Sou favorável Vereador Richard Favorável Vereador Valter Favorável Vereador Valter Favorável Está aprovado por unanimidade dos votos dos presentes. Votação o projeto de resolução alterando o regimento interno da Câmara Municipal quanto ao uso da tribuna livre votação da redação final do projeto de resolução Conforme solicitado por esta presidência a comissão de constituição justiça e redação envio a redação final do projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara Municipal quanto ao uso da tribuna livre para ser apreciado pelo ebrevo plenário desta coleta característica. Certo de ter atendido ao solicitado encerro deixando meus respeitosos cumprimentos atenciosamente assina Cristina Maria Caguarantes Presidente da comissão está em votação a redação final do projeto de resolução está aprovado por unanimidade dos votos. suspeito por cinco minutos a sessão para que seja feito para que o relator vereador de Jauma tenha o parecer no projeto de número 23 para 2011 Abre o Rodrigo de Souza Cristina Maria Presente do João Antônio Sampaio Presente Edson Pesini Presente do Mersinho José Rossato Presente José Geraldo Fábio Presente José Romil dos Santos Richard Porto de Rosa Presente Valdesir Littraque Presente Valdes Econizete Parra Presente Estão no senso plenário e vereador Aurelio e vereadores do José Romil O primeiro secretário faça a leitura como relator do projeto de lei 23 para 2011 Excelentíssimo senhor presidente daquela municipal de São de Mísica de Vitinha avaliando o projeto número 9 para 11 registrado nesta casa de lei sobre o número 23 para 11 que autoriza sua prefeita municipal que autoriza o poder executivo afirmar o convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégros com a finalidade pública de instalar uma agência comunitária no município de Camarotiva tramitando em regime de urgência especial e fiquem o mesmo legal regimental e constitucional nos termos do artigo 29 inciso 1 14 não 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 14 da lei orgânica do município sendo a matéria de competência privativa do prefeito considerando-se uma propositura autorizadora assim exato para ser favorável a sua representação e pedindo em 2,211 a sina de já mudou no seu trabalho relator especial está em discussão o projeto de lei de 3,211 está em votação vereadora Cristina favorável vereador José Romil favorável vereador Walter favorável vereador José Geraldo favorável vereador vereador passando agora para a explicação pessoal 5 minutos para o vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da ascensão do exercício do voto senhor presidente eu só queria falar para o seu novo secretário da mesa que não deu 5 minutos e ele não fez chamada por uma painha é isso só isso o senhor não fez chamada e não tinha dado 5 minutos eu também desconcordo desconcordo o senhor tem que pensar muito bem ver o que fala está anotada sua reclamação ele não tem moral para isso não está anotada sua reclamação ele não tem moral para isso não já está anotada sua reclamação não vamos parar de falar que ele quer muito mais tem que respeitar todas as vezes que o vereador o senhor é urgente quando da chamada eu vou anotar a ausência 5 minutos é 5 minutos não é 2 minutos o senhor está completo quanto o senhor pede e vai eu vou o senhor está muito está pisando o ovo eu não gosto eu tenho que respeitar o de os colegas já foi anotado já foi anotado o senhor já foi anotado o senhor tem que respeitar os colegas já está anotado o senhor eu respeito quando eu sou respeitado o senhor é respeitado como sempre foi está anotada a reclamação eu vou fazer um convite tem uma audiência pública demonstração pela prefeitura e avaliação pela comissão de orçamento finanças e contabilidade da cama do cumprimento das metas fiscais do município referendo ao terceiro quadro de mês de 2010 local plenário da cama municipal 25 de fevereiro sexta-feira que vem às 18 horas quem puder ver eu na guarda do presidente da comissão agradeço a próxima sessão presidente perde o dia sexta-feira é 25 próxima sessão de abril de março às 20 horas está encerrada a sessão nada mais a ver na pagada muito obrigado a todos